Oi, gente! Eu venho aqui com esse vídeo mostrar pra vocês todo um processo da execução, da confecção de um gráfico em crochê. Então, aqui eu trago este bustier, este soutien, né? Que foi já publicado no nosso site, uma execução já realmente mostrada a todos. E nós vamos criar o gráfico primeiramente desta parte. Depois, nós também faremos o gráfico da calcinha. É importante ressaltar que esse tipo de execução, ela tanto pode ser utilizada como uma lingerie, a calcinha e o soutien, então, realmente, ou ainda como um biquíni. Então, vai depender do seu propósito, né? Aqui, a parte de cima. Eu trago aqui também, já comigo, deixa só eu diminuir aqui um pouco. Então, eu já trago aqui os pontos que serão utilizados. Então, nós temos lá a correntinha, o ponto baixíssimo, o ponto baixo, o meio ponto alto, o ponto picô, o ponto caranguejo e as setas. Eu deixei já algumas setinhas aqui, vejam só, que é pra que eu possa, quando necessário, indicar qual o sentido da execução, né? Então, já deixei aqui separado alguns. Os pontos utilizados serão somente estes, né? Então, são estes os pontos que nós vamos utilizar neste gráfico e as setas aqui. Bom, como eu não vou utilizar as setas agora, eu já vou, então, tirar o olhinho das camadas, das layers, das setas, né? Então, a seta e a seta curva, tá? E nós vamos deixar somente aberto os pontos. Essa execução, ela foi feita para tamanho P. Então, para tamanho P, um busto 40, no caso, nós temos um conjunto de 15 correntinhas a serem utilizadas. Então, correntinha, e é o que nós vamos utilizar agora. Agora, eu vou tirar esse Show Transform Controls, que é pra facilitar na hora de eu pegar o símbolo, né? Então, eu vou remover, porque assim, veja só, eu consigo movimentar, né? Sem correr o risco de aumentar e diminuir o tamanho. Como eu preciso de 15, claro que eu vou ter que fazer cópia disso. Então, eu vou manter aqui, por enquanto. Venho sobre a layer correntinha e eu vou clicar com o botão direito para duplicar a layer e virar como correntinha cópia. Eu vou manter desta forma. Eu preciso de 15, mas eu já vou duplicando numa posição melhor, né? É mais organizada. Então, aqui eu já vou duplicar mais uma vez, veja só. Ele vem como cópia 2, não tem problema. E uma vem em cima da outra. Eu já vou posicionando aqui. Agora, eu vou selecionar as duas para ficar um processo mais rápido. Então, eu seguro o Ctrl no teclado. Lembrando que o Ctrl é a tecla onde você terá as letras CTRL, tá? Então, eu pressiono o Ctrl e clico sobre a layer desejada. E agora sim, eu duplico a layer. Novamente, eu tenho duas layers duplicadas. Olhem lá. Tá vendo? Vou selecionar as quatro agora, vejam só. E eu vou duplicar mais uma vez. Tem mais quatro. Vou trazer aqui para cima. Com isso, eu já remonto oito correntinhas. Vamos mais uma vez, então, duplicar tudo. Então, peraí. Eu tenho oito, preciso de quinze. Me faltam sete. Quatro, cinco, seis, sete. Vou selecionar mais três. Então, fiquei com sete selecionadas. Eu vou duplicar novamente. E agora, eu tenho as quinze correntinhas. Bom, exceto a layer correntinha, que eu vou agora já desligar, viu só? Todas as outras, eu vou unir, porque na verdade, isso será o início do trabalho, né? Então, o cordão inicial de correntinhas. Então, aqui, olha, com o auxílio do control, né? Clico sobre a primeira e selecionei. Agora, com o auxílio do control, nós vamos clicando nas outras camadas. Vejam só. Ok. Vamos selecionar todas. E vamos transformar isso em uma coisa só. Então, converto em um smart object. Correntinha copy-in, o nome que ele deixou. Vamos colocar aqui, fazendo clique-clique sobre o nome, né? Nós vamos colocar aqui, cordão, underline inicial, underline correntinhas. E o doente. Não aparece tudo, porque o nome é muito grande, mas esse é o nome que nós demos para este conjunto de correntinhas. Observem que, uma vez que todas elas foram unidas em uma camada só, quando eu clico em uma, eu arrasto todas, porque todas são uma só agora, tá bom? Deixa eu ampliar aqui, ok? Vamos lá. Eu vou trabalhar aqui em cima, né? Mais ao centro do meu arquivo, mas depois nós podemos reposicionar, tá bom? Bem, eu preciso indicar aonde é o início dessa execução. Eu faço a correntinha daqui pra cá, ou eu faço as correntinhas daqui pra lá. Isso é uma preocupação nossa. Então, eu vou utilizar a seta agora. Olha lá a seta, tudo bem que é muito grande, né? Mas a gente vai realmente arrumar isso. Então, botão direito e vamos duplicar. Vamos sempre manter a seta original. Tá lá, desliguei já. E nós vamos diminuir. Mas pra diminuir esse tamanho, eu preciso mostrar os dimensionadores, né? Então, eu vou clicar em Show Transform Controls e eu vou diminuir o tamanho da minha seta para um tamanho adequado. E aí, clique, clique para confirmar, tiro o Show Transform Controls e tá lá pequenininha ela, tá bom? Agora a gente leva pra onde a gente quer. Para eu poder indicar aonde é o início, eu preciso inverter essa seta. Porque eu não quero que seja de baixo para cima. Eu quero que seja de cima para baixo, ok? Então, novamente, Show Transform Controls e com a setinha num formato circular, eu vou girar a minha seta. Ok. E aí, eu vou, clique, clique para fixar e tiro o Show Transform Controls. Está lá virado. Venho aqui e posiciono. Então, eu digo que aqui é o início. Tudo bem? Então, eu começo com o cordão de correntinhas de cima para baixo. A execução continua sendo executada desta base para cá agora, tá bom? Certo. A execução é feita em meio pontos altos. Assim sendo, eu preciso de um conjunto de correntinhas para dar a altura para este meio ponto alto. Porque nós sabemos que o meio ponto alto, ele tem a altura de duas correntinhas, o ponto alto é de três, o ponto alto duplo é de quatro e assim sucessivamente. Como eu preciso de quinze correntinhas para a altura deste bojo, que seria a base do seio até o bico do seio, eu preciso manter isso. Eu não posso utilizar essas correntinhas para dar essa altura. Então, lá vou eu adicionar correntinhas à minha execução. Preciso de mais duas. Então, eu vou duplicar uma vez. Já vou tirar daqui e vou posicionar aqui. Aqui. Mais uma vez eu duplico. Aqui está. E vou posicionar aqui. Joia. Vamos desligar a correntinha que não será usada. E as duas que foram utilizadas agora, eu vou converter em um Smart Object. Tá lá. Ok? Mas essas duas correntinhas também fazem parte dessa parte aqui. Porque é um cordão de correntinhas, né? Mas vamos deixar assim agora, porque eu tenho uma leve suspeita que eu vou precisar mexer nela. Vamos deixar assim. Eu sei, então, que é feita em meio pontos altos. Então, para cada correntinha, eu terei um meio ponto alto. Vamos lá, então. Eu vou pegar meio ponto alto e eu vou duplicar. Olha lá. Já temos a cópia. Eu vou remover o original. Tá? Assim, eu não corro risco, né? É... De mexer com o que não deve. Vamos mostrar os nossos dimensionadores e vamos girar o meio ponto alto de forma que ele fique na posição deitada. Olha lá. Deitei. E trago para cá. Lembra que eu disse que talvez eu precisasse mexer nas correntinhas? E realmente, veja, o meio ponto alto em relação às correntinhas ficou pequeno. Ou eu aumento o meio ponto alto, ou eu diminuo as correntinhas. Eu vou partir do princípio de diminuir as correntinhas, porque será uma quantidade de carreiras. Então, se eu começar a fazer o gráfico muito grande, nossa, vai ficar um pouco complicada a coisa. Então, essas correntinhas aqui, ó, que são essas duas, vamos mostrar os controladores. Eu vou diminuir também. Olha aqui, vamos trazer para um padrão. Ok? Vamos tirar. Ó lá. Ficou melhor agora. Tá bom? Ok. Agora, se eu quiser juntar as duas camadas, eu posso. Tá? Então, converte a Smart Object. Pronto. Agora é uma coisa só. Tá bom? Vamos continuar, então, com o meio ponto alto. Eu já tenho ele aqui. É esse de camarada. Eu preciso de mais. Na verdade, eu preciso de muito mais. E nós vamos aqui. Percebam que eu prefiro utilizar o teclado a utilizar o mouse em determinadas circunstâncias. Então, eu vou me movimentando com o teclado. Vamos utilizar o control para selecionar os dois. Vamos duplicar dois de uma vez só. E, novamente, com a setinha no teclado, eu vou posicionar da forma que fique legal. Seleciono os quatro agora e duplico os quatro. Vamos lá. Os quatro duplicados. Vejam só. Eu acho que está tudo ok. Vamos aqui duplicar, então, novamente, selecionando todos. Dupliquei. E parece que agora eu já alcancei a quantidade necessária e talvez até tenha passado. Eu acho que é o caso. Então, olha lá. Percebam? Eu tenho um ponto, um meio ponto alto para cada corretinha. Vou só dar uma ampliada pegando aqui o zoom. Ok? Mais um dá? Mais um que está muito. Deixa eu diminuir aqui. Pronto. Está joia já. Bom, eu tenho um que está sobrando, mas, na verdade, ele não está sobrando mesmo, tá? E eu vou explicar o porquê disso para vocês. É assim. Eu preciso trabalhar o contorno. Então, eu vou trabalhar um meio ponto alto para cada correntinha. Mas, eu trabalharei desta forma dos dois lados. Então, aqui, acontecerá um contorno. Para isso, eu preciso que, na última correntinha, seja feito dois meio pontos altos na mesma correntinha. E é isso que eu acabei de dizer aqui. Vamos só unir um pouco mais. Olhem lá. Eu disse que são dois meio pontos altos nesta mesma correntinha. Então, eu já vou fazer o seguinte. Como, da mesma forma que, deste lado, eu faço dois em uma mesma correntinha, eu também farei aqui, eu já vou duplicar isso. Então, venho aqui, ó. Vamos mostrar os controladores para vocês observarem. Vejam só. Estes dois caras, ó. Estes dois é que eu quero duplicar. Então, é este e este. Tudo bem? Então, aqui, eu vou primeiro converter em Smart Object. É uma coisa só agora. E eu vou duplicar. Ok. Agora, eu tiro daqui. Veja só. Agora, eu só preciso girar para que ele possa ser usado também deste lado. Ok. Espera aí. Oi. O danado. Eu não estou conseguindo pegá-lo, mas tudo bem. A gente já vai conseguir. Vamos usar aqui e aqui. Ok. Né? Aqui. Deixa eu tirar os controladores aqui. Ok. Ficou menor, então, vamos aumentá-lo, né? Porque, senão, não vai ficar igual. Ok. Vamos tirar novamente. Sim. Vamos abaixá-lo um pouquinho. Para ele ficar na mesma direção que o que está do outro lado. Ok. Me parece que está tudo bem, né? Mas, veja só. Para eu sair deste lado e vir para este, eu ainda tenho algo a ser feito aqui. E é isso que nós vamos também demonstrar agora. Para isso, eu vou precisar de... Uma correntinha. Então, eu já vou duplicar a correntinha e já vou trazer para cá, porque é ela que eu vou usar. Tá? Vou abrir aqui já também. Vamos trazer ela aqui para baixo. Ok. Vou precisar de dois meio pontos altos. Então, vamos selecionar dois. Seleciono dois aqui. Eu vou só para ver onde eu estou. Estou aqui. Eu vou duplicar. Ok. E agora, eu vou tirar daqui. Pelo menos, era para eu conseguir pegar, né? Deixa eu ver aqui. Ok. E eu vou girá-los também, porque eu precisarei disso. Vamos aplicar. Girei, né? Tiro daqui. Ok. Esses dois pontos que eu copiei, eu vou arrastar aqui para cima. Colocar com a correntinha copy, porque isso faz parte de uma coisa só. Tá? Vamos lá, então. Aqui, eu vou trabalhar com um de cada vez. Estou trabalhando com este primeiro. Vou levar até aqui em cima. E eu vou inclinar um pouquinho, né? Porque o formato no gráfico não é exatamente este. Olhem lá. É isso daqui que eu preciso. E com este... E com este... Aqui, peraí, aqui. Isso. Com este, eu também farei a mesma coisa. Aqui. E eu vou... 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 Acredito que sim, né? Vamos tirar e ver. Ok. Só que este está muito alto. Vamos colocar um pouquinho mais para baixo. Por isso que é bom utilizarmos as setinhas no teclado. Hã? Acho que sim. E agora, vamos colocar a correntinha. A correntinha fica exatamente no meio dos dois meio pontos altos. A correntinha é muito grande. Vamos diminuir o seu tamanho. Ok. Acredito que agora sim. Ainda assim, eu vou ter que me preocupar com um detalhe, gente. Porque vejam... A setinha ainda está grande para permanecer aqui. Então, eu venho aqui. Vamos ajar a seta. A seta cópia que está, né? Eu vou pegar a borracha... No formato Eraser Tool. E eu vou apagar. Não se preocupem com a correntinha. Porque eu estou selecionando a seta cópia. Então, é só a seta que eu estou apagando. E eu vou apagar... Aqui. Olha lá. Né? Ficou bom isso? Joia! Volto para os meus meio pontos altos. Não é? Vamos fazer assim? Acerta. Volta para a caçatinha. Aqui. Vamos selecionar todos os meio pontos altos. Vejam só a questão. Né? E aí, eu vou precisar... Eu vou precisar de todos eles aqui. Só que eu preciso conseguir... Vamos fazer diferente. Eu preciso conseguir enxergar o que eu estou selecionando. Então, por isso eu deixo os controladores à mostra. Né? Aqui. 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 Também não. Aqui. Aqui. A partir daqui, esses dois eu já copiei e não preciso. Vamos pegar aqui agora. Então, vamos lá. Todos eles, usando o control no teclado, nós vamos selecionar. E vejam. A seleção aqui vai ampliando. É isso que nós precisamos agora. Para não termos que fazer vários meio pontos altos. Né? Peguei todos. Sim. Duplico. Enorme, né, gente? Mas é assim mesmo. Tá? E trago para o outro lado. E aqui é só eu girar de um lado para o outro para ver se está do mesmo tamanho. Basta eu colocar um sobre o outro. Está. E aí eu ponho aqui. Na mesma posição. Ó. Para ficar na mesma posição, a gente coloca um trânsito. Um trânsito sobre o outro. Tem que ficar plenamente alinhado. E aí, com a tetinha no teclado, a gente faz isso aqui. Olhem que belezinha. Né? E vamos aqui aplicar. Tudo bem. Vamos tirar aqui. Olha lá. A primeira carreira do gráfico está feita. Olha. Nós não precisamos organizar o que está aqui do lado. Mas é interessante que nós façamos. Então, vamos organizar isso da seguinte maneira. Usando o CTRL. Seleciono também esses camaradas. Deixe-me colocar os controladores na mostra. Os meio pontos altos. Né? Deixe-me ver aqui. Ainda temos copies aqui, que estão dos dois lados. Tudo com o CTRL pressionado no teclado. Tá? Porque aí eu seleciono tudo. E eu consigo. Eu consigo, então, agora, selecionar todos. Essa correntinha copy faz parte, porque é aqui, né? E agora nós vamos converter em um Smart Object. E vamos chamar de carreira underline 1. Nossa primeira carreira está pronta. Então, agora, se eu mover, vejam só. Vou usar setinhas. Eu movo tudo. Até pra organizar. É mais fácil depois. Primeira carreira está totalmente feita. 습니까? E aí E aí E aí E aí E aí E aí